E o amor se fez Quem me dera ter você mais uma vez E o amor se fez Essas coisas só acontecem uma vez Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais A primeira vez que eu vi você Meu grande amor Não quis acreditar E mesmo assim aconteceu A primeira vez que eu vi você O vento pela rua Assobiava um chamame A primeira vez que eu vi você A primeira vez que eu vi você O vento pelo teu olhar A luz emparecer Aprende a sonhar Antes de adormecer A vida foi chegando de uma vez E o amor se fez Quem me dera ter você mais uma vez E o amor se fez Essas coisas só acontecem uma vez Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Nasci meus olhos em um suspiro O bem me quer se desfolhou Vai batendo o coração Porque encontrei meu grande amor Marquei o dia Marquei a hora No calendário que o amor fez A estação da paixão A minha primeira vez A primeira vez Que eu vi você A primeira vez Que eu vi você O vento pelo teu olhar A luz emparecer Aprenda a sonhar Antes de adormecer A vida foi chegando de uma vez E o amor se fez Quem me dera ter você mais uma vez E o amor se fez Essas coisas só acontecem uma vez Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais A gente não esquece mais